Na aventura de hoje, o Duende Verde vai sequestrar a namorada do Homem-Aranha. Então, o nosso teioso vai ter a incrível missão de resgatá-la. Porém, algo inusitado vai acontecer e a sua namorada vai ficar muito malvada. O Homem-Aranha não vai ter escolha e vai ter que matar ela. Fica no vídeo até o final pra conferir essa história. Volta aqui, Duende Verde! Não, amor, calma! Cai! Irrã! Vou levar ela pra conferir ela! O Duende Verde acabou de sequestrar a namorada do Homem-Aranha, a Mulher-Aranha. E a missão dele vai ser liberá-la daqui. Volte aqui, Duende! Solta a Mulher-Aranha! Nossa, esse Duende é verde! Meu Deus! Salva fogo verde! Conegada! Nossa Senhora! Agora eu vou levar ela pra comer um japa aqui no meio da sua feira! Não, o dia dos namorados! Nossa Senhora! Esse Duende não sabe dirigir, ele só fica no Homem-Aranha 2! Olha só! Vou acabar com todos o Homem-Aranha e tudo vai ser culpa sua! Sai daqui, Duende! Duende, me devolve a minha namorada! Nunca! Agora eu vou dar um su... Eita! Sai daí, Duende! Sai daí! Nunca! Homem-Aranha! Agora eu vou... Ah! Homem-Aranha! Toma aqui, Duende! Ai, não! Nunca mais você vai me perseguir! Nossa! O Duende tem um fogo super tóxico que ele fica soltando nas pessoas da cidade! Ah! Ah, caminhão! Parece um tecido de filme! Ih-ha! Vou precisar da ajuda dos policiais! Aqui! Polícia! Atendem, atendem! Por favor! Sargento, mandar todas as unidades atrás do Duende! Ai, beleza! Toma! Ah! Meu Deus! Meu Deus! O que que foi? Ah! Polícia! Cheio do cheiro de polícia! Já sei o que eu posso fazer com esse caminhão! Eu vou ter que tacar uma bomba nele, mas sem machucar a Gwen! Ah! Droga! Calma, Gwen! Melhor perseguição de todas! Nossa! Não bate, Aranha! Não bate! Vai, 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 vai! Já sei o que eu posso fazer sem machucar a Gwen! Vou ter que atrair ele para a água! Ai, meu Deus! Uou! Aí, Duende! Duvido você me pegar! O Homem-Aranha está atraindo o Duende Verde para segui-lo! E aí, ele vai jogar ele dentro d'água! Será que isso vai dar certo? Comenta sim se você acha que vai! Não! E comenta não se você acha que não vai! Ai, vamos lá! Vem, Duende! Ele está vindo varado, acelerando todo o... Ah! Nossa! Quase que veio um caminhão na minha cola! Pode vir, Duende! Cala a boca, mãe! Cala a boca! Vem, Duende! Vem, Duende! Sai, Duende! Yes! Agora é só resgatar a Gwen! Cadê a Gwen? Gwen! Mulher-Aranha! Cadê você, Mulher-Aranha? Ali! Vem, vem, vem! Você está bem? Ai, ai! Homem-Aranha! Oi, Gwen! Você me salvou! Ah! Você me salvou! Você demorou muito pra me salvar, minha aranha! Mas eu te salvei! É isso que importa! Nossa, você está estranha, hein? Vem, fora! Eu estou estranha nada! Eu vou embora! Não, agora! Você demorou um ano pra me salvar! Calma, Gwen! Você não era ingrata assim! Tem alguma coisa de errada acontecendo com você! Ah! Não tem nada! Pera a boca, minha! Você é muito idiota! Sobe, sobe! Hã? Sobe! Subi! Ah, não! Você queria me derrubar! Não! Eu queria te derrubar porque você demorou pra me salvar e eu passei muito mal! E eu não poderia ter engolido água salvada! Quer saber? Eu acho que o Homem-Aranha vai ter que investigar a Mulher-Aranha para descobrir o que é que está rolando! Hã? Caramba! Agora eu vou acabar com as pessoas dessa cidade! Olha! Ela está muito malvada! Deve ter sido o Duende Verde que jogou um gás tóxico da maldade nela! Não acredito! Olha! Ela está logo ali! Ela está logo ali! Vamos ver o que ela vai fazer! Olha aqui! Banquinha de cachorro quente, né? Hã? 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 Ela está destruindo o patrimônio público! Não! 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 Essa moto? A minha moto? Não! A minha moto não! A minha moto não! Não! Toma! Ai não! Ah! 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 Cadê a Mulher-Aranha? Não! Eu perdi ela! Ela está muito malvada! Hã? O que é isso? Hã? Duende! Olha só! Homem-Aranha! Você está ferrado! O que você fez com a Mulher-Aranha? Ela está completamente diferente! Ela está super malvada! Eu dei uma batida na cabeça dela com a minha arma de duende e plantei um gás super tóxico que ela nunca voltará a ser o normal e ela vai acabar com a cidade que nem eu acabo com a cidade! É mentira! Para com isso! Duende! 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 Você não viu que ela quer te destruir? A missão dela é destruir o Homem-Aranha! Não pode ser! Eu vou ter que salvar a cidade! Eu vou ter que derrotar a Mulher-Aranha! Galera! A única forma do Homem-Aranha salvar a cidade é, infelizmente, derrotando a sua própria namorada! Ai, não acredito que ele vai ter que fazer algo tão trágico! Que doideira, hein? Cuidado, Aranha! Cuidado! Ai! Ai, caramba! Tá! Estou chegando na localização! Ai, caramba! Ela está ali! Ela está ali! Por que se esconde a Aranha? Acho que eu ouvi algum barulho! Ai, eu sei o barulho que eu ouvi! É isso daqui escrito Raven! Ravena na minha parede! É aqui longe daquela garota! Ravena! Sabe o que eu vou fazer com você se eu te encontrar, sua bruxa desgraçada? Toma! Caramba! Eu vou te queimar! Ela odeia a Ravena! Pera aí! A Ravena deve ter um antídoto! Por isso que ela odeia a Ravena! Tá, tá, tá! Então o Homem-Aranha vai ter que matar ela para depois pedir ajuda para a Ravena! Aqui, ótimo! Deixa eu mexer nessas ruivas aqui! Esse lugar é o lugar mais secreto que eu vou ligar todo o meu plano zero! Olha! O que ela está fazendo? Ela está quebrando alguma coisa! Pronto! Mais uma, mais uma, mais uma! Quase que ela me olhou! O que é isso? Não, não, não! Já sei! Ela vai vir até aqui! Eu vou ter que... Eu vou ter que... Calma, 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 calma! Não é nada! Vou continuar com o plano Z e acabar com todos aqueles serviços! Nossa, ela está com o plano Z! Já passou pelo A, B, C, D! Nossa, ela já está no último plano dela! Balança a cabeça! Balança o brilho! Calma aí! Vou jogar uma pedra lá e ver o que ela vai falar! Toma! O que é isso? É ele de trás! Hã? Ai, meu Deus do céu! Da onde que veio isso? Deve ser esse cubo da raveira! Ai, Deus do céu de você! Eu vou concluir meu plano logo! Vou matar a família inteira da raveira que é humano! Não posso deixar isso acontecer! Aqui! Vou ter que chegar a minha bazuca aqui! Ótimo! Já sei! Vou pegar o taco de beisebol e vou tentar dar uma tacada na cabeça dela! Ai, aqui! Toma! Ai, não! Não! Ai, eu vou ganhar você de novo! Não, gente, você me salvou! Eu sou mais rápida que você! E agora eu vou correr! Toma! Eu vou ganhar meu plano Z! Ai, meu Deus do céu! Não, não vai não! Não vai não! Ah, toma! Você pega, pega! Você nunca me pega! Eu peguei o atalho! As pessoas estão prontas! Toma! Não! Desculpa, moça! Desculpa! Ah, toma! Ai, vem na minha bunda! Não acredito! Eu matei ela! Não! Parece que agora ele vai precisar da ajuda da Ravenna para ressuscitar a sua namorada! Ah, meu telefone... Alô, 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 Ravenna! Ai, amor! Homem-Aranha! Eu tô ligando pra você pra dizer uma coisa! Olha só, eu preciso da sua ajuda urgente! Você pode teleportar pra cá? Porque eu preciso que você ressuscite a minha namorada! Doente Verde amaldiçoou ela e eu tive que matar! Ai, ai! Tô aqui, Homem-Aranha! Pronto, bruxinha! Ressuscita ela pra mim, por favor, antes que seja tarde demais! A minha tia Kelly! O meu primo Travis! Toda a minha família está aqui! Até você! Oh, dente! Até a medida que eu ajudei na rua! Eu odeio essas pessoas! Nossa Senhora, mas essa é da sua família, Ravenna! Eu odeio, porque eu fui adotada! Olha só, minha aranha! Na verdade, eles fizeram mal pra mim! Essa era minha mãe impostora! Ai, a sua namorada está no chão! Sim, ressuscita ela pra mim! Pelo amor de Deus, eu não posso perdê-la! Quer, quer, como que eu levanto? Levanta! Vai, vai! Levanta! Pronto, levanta! Yes! Obrigado! Eu salvei a minha namorada morta! Obrigado, Ravenna!